Música Pescador que moveu a ação na justiça contra uma hidrelétrica do Paraná tem pedido de indenização por dano moral negado pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O pescador entrou na justiça pedindo reparação de danos contra a empresa responsável pela administração de hidrelétricas no Rio Paranapanema. A alegação era que após a construção da hidrelétrica, o volume das espécies de peixes mais lucrativas diminuiu. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a empresa por danos materiais e morais, mas quando o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros entenderam que não houve danos morais para o pescador, já que a construção da hidrelétrica não impediu a pesca no local. Para este advogado, o ato de se construir uma usina hidrelétrica é legal e prevê indenizações. A usina, ao inundar a área, ela não praticou um ato ilícito, ela praticou um ato lícito. Ela tinha um contrato, ela tinha uma concessão pública e dali todo mundo sabia que seria inundada a área e que a inundação traria, por óbvio, uma modificação no ecossistema. Então, assim, o ato dela é regular, não é irregular. Só que o ato dela gerou, mesmo sendo regular, gerou prejuízo para um pescador, para um comerciante. E aí, isso tem que ser indenizado. O STJ manteve a condenação por danos materiais, considerando apenas as perdas financeiras do pescador. O STJ manteve a condenação por danos materiais, considerando apenas as perdas financeiras do pescador. O STJ manteve a condenação por danos materiais, considerando apenas as perdas financeiras do pescador. O STJ manteve a condenação por danos materiais, considerando apenas as perdas financeiras do pescador. O STJ manteve a condenação por danos materiais do pescador. Obrigado.